Cara aluno, estamos aqui para conversarmos sobre o Seminário Integrador dessa etapa que engloba disciplinas de empreendedorismo, marketing e métodos quantitativos. Na segunda semana, em atividade presencial, vocês deverão compor os grupos do seminário. É importante vocês começarem a construir o trabalho desde agora. Distribuam as tarefas e sigam o roteiro que está na nossa página. Vamos falar um pouco sobre os pontos do trabalho, de forma que vocês tenham uma ideia melhor do que será pedido. Em primeiro lugar, vocês deverão definir o negócio da empresa, a ideia do negócio. É importante que você verifique na sua região que ideia de negócio seria interessante vocês desenvolverem de forma que possam identificar uma oportunidade. Afinal, a ideia de um plano de negócio nada mais é do que identificar uma oportunidade de negócio. Deverão descrever os sócios que são a equipe de vocês e descrever também o negócio da empresa. Se é de saúde, beleza, educação, turismo e etc. Também irão descrever de forma detalhada todos os produtos ou serviços que vocês irão oferecer ao mercado. É importante descrever este setor do seu negócio. Se meu negócio for, por exemplo, em saúde, descrever o desenvolvimento deste setor ao longo dos anos. O que poderá esperar verificar deste setor nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são as tendências? As tendências são de crescimento? Verificar também quais são os principais clientes, possíveis clientes. Identificar um perfil. Esse ponto será melhor detalhado na disciplina de marketing com a professora Andréia. Identificar os possíveis fornecedores, listando pontos fortes, pontos fracos, bem como avaliar os possíveis concorrentes, verificando também os pontos fortes e fracos dessa concorrência. Vale lembrar que temos que transformar os pontos fracos da nossa concorrência em um diferencial para o nosso negócio. Além disso, vocês deverão detalhar os equipamentos, serviços, móveis e utensílios necessários para o negócio, descrevendo os tipos, quantidades, valores unitários e totais. Vocês também deverão descrever os principais perfis de cargos e salários dos possíveis funcionários de sua empresa. Devem também descrever com detalhes os preços que serão ofertados por vocês, bem como os principais canais de distribuição. Se será venda direta ao consumidor, se usarão representantes de vendas, se irão trabalhar com varejo, se irão vender através de atacados, se utilizarão a venda direta pela internet e etc. Deverão também avaliar os canais de divulgação, propaganda, se irão utilizar panfletos, feiras, internet e etc. É importante também desenvolver uma logomarca para o seu negócio. Devem descrever os principais investimentos do seu negócio. A soma dos equipamentos, móveis e utensílios e o capital de giro. Isto é, o dinheiro necessário para manter a empresa nos primeiros meses. Seus custos iniciais, como água, luz, aluguel, pagamento de salários, de forma que a empresa possa se estabelecer no mercado ao longo do tempo. Deverá também descrever e fazer uma previsão dos custos fixos e variáveis do negócio. Lembrando que custo fixo é tudo aquilo que eu tenho que pagar, gastar, independente do que for produzir ou vender. Aluguel, luz, salários empregados, na maioria das vezes, são custos de manutenção. Já os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a produção. E, finalmente, é importante analisar o mercado e conhecer outros negócios similares ao seu. E fazer uma previsão de vendas e faturamento por ano. A professora Andréia irá detalhar os pontos relacionados à disciplina de marketing. Contem comigo. Para realizar um bom trabalho, a pesquisa de mercado é essencial. Neste módulo, seu grupo deverá realizar uma pesquisa de marketing com os futuros clientes, bem como a aplicação ou negócio dos 4Ps de marketing, produto, preço, praça e promoção. Acompanhe na tela os quesitos para avaliação de administração mercadológica. Administração mercadológica. A. Pesquisa de mercado. Objetivo. Identificar o perfil dos principais clientes do negócio. Metodologia. Pesquisa exploratória através da coleta de dados primários, usando entrevista com roteiros de perguntas. No trabalho interdisciplinar, será exigido apresentar a pesquisa de mercado realizada pelo grupo, utilizando tabelas, gráficos e conclusões, retiradas a partir das análises da amostra. B. Produto. Descrição dos produtos ou serviços. Quais são os cinco níveis de produto? Qual o principal benefício, vantagem competitiva para o cliente? Quais são as bases segmentação usadas? Se for um produto, o grupo deve apresentar a embalagem e o rótulo. C. Preço. Descrição dos preços praticados para cada produto. D. Praça. Descrição dos canais de distribuição. Direto ao consumidor, via representante, varejo, atacado, internet. D. Promoção. Descrição dos canais de divulgação. Propaganda, panfletos, feiras, internet. Aqui vocês poderão desenvolver um site para a empresa, bem como a logomarca. Olá. A disciplina de estatística aplicada de administração lhe prepara para a apresentação das informações relativas ao seu negócio ou à sua empresa. Eu vou ilustrar o seu trabalho nesse seminário integrador como um exemplo que naturalmente poderá ocorrer em seu cotidiano como técnico. Imagine que você seja convocado pela chefia da empresa onde você atua como técnico em administração para a apresentação de dados relativos aos funcionários que trabalham nessa empresa. Se eu fosse seu patrão e tivesse contratado sabendo da sua formação como técnico no IFES, eu não esperaria de você menos do que uma apresentação com rigor formal no trato dos dados, um rigor padronizado nos conceitos da estatística descritiva. Sua apresentação seria pautada em uma série de procedimentos estatísticos. Eu vou delinear algumas etapas dos procedimentos que você deverá tomar. Primeiro, estabelecer quais serão suas variáveis de trabalho. Por exemplo, idade dos funcionários, sexo, se possuem filhos, quantas pessoas moram na mesma casa do que ele, faixa salarial, satisfação com a empresa ou com o cargo que ele desenvolve, relacionamento com a chefia e ou com os colegas, onde reside, se necessita de transporte público para chegar até o serviço, dentre outras. Segundo, você deverá preparar um questionário de fácil compreensão para a obtenção das respostas às suas variáveis. Lembrando que quem responderá à sua pesquisa sabe muito pouco das suas necessidades. Então, o seu questionário deve ser de rápido entendimento e fácil resposta para que seja respondido no menor tempo possível. Lembre-se que você precisará contar com a boa vontade de seus colegas para responder à sua pesquisa. Terceiro, você irá elaborar um plano para a aplicação desses questionários, ou seja, como esses questionários serão respondidos. Serão entregues aos funcionários recolhidos posteriormente? Serão feitas as perguntas por um participante da sua pesquisa ou trabalho no horário de entrada, almoço ou saída? Será enviado por e-mail e retornado pelo funcionário? Você deverá escolher aquele modo que lhe cause menor transtorno e lhe dê melhor aproveitamento, ou seja, maior número de respostas. Quarto, após a coleta dos dados, chegou a hora de prepará-los para a apresentação. Cada dado deverá ser apresentado separadamente de forma clara e muito objetiva. Podemos usar tabelas, gráficos de linhas, de pontos, de colunas, de barras horizontais, pictogramas e histogramas, de modo que possamos variar os estilos entre as apresentações das diversas variáveis do trabalho. No seminário integrador, gostaria que você e seu grupo utilizassem um tipo de gráfico para cada variável, envolvendo todos os tipos gráficos possíveis. Quinto, para as variáveis que consideramos mais relevantes, devemos dar uma atenção maior, apresentando, além de um gráfico de apresentação, uma tabela indicando a moda, a média, a mediana, a variância, o desvio padrão dessa variável. Para a apresentação oral do nosso seminário, é imprescindível que seja feita uma breve análise estatística das características da moda, média e desvio padrão. Por exemplo, a idade média dos funcionários é de 35 anos com um desvio padrão de 12 anos. Como percebemos, o grande desvio padrão indica a característica heterogênea dos dados, ou seja, as idades dos funcionários variam em uma faixa muito larga de valores, com valores bem distintos entre si. Para finalizar, após vencida todas as etapas, todos esses procedimentos, garantimos uma ótima apresentação. Nosso seminário integrador deve conter todos esses procedimentos, todas as etapas mencionadas anteriormente. Lembre-se de que as orientações para a formatação do trabalho encontram-se no ambiente virtual, e as informações mercadológicas devem ser reunidas em um único documento de avaliação e apresentação para o seminário integrador. Será um trabalho muito interessante. A divisão dos grupos será feita presencialmente no polo e valerá dois pontos para as três disciplinas envolvidas no trabalho. Cada aluno será avaliado na apresentação do seminário integrador ao final do módulo da seguinte forma. Dez pontos, apresentação oral. Vinte pontos, trabalho escrito. Total do trabalho e seminário integrador, trinta pontos. Lembre-se que a nota do trabalho integrador é válida para todas as disciplinas e é necessário verificar as normas de apresentação de trabalho escrito e oral nas orientações gerais. A parte escrita do trabalho, em arquivo, deverá ser entregue ao tutor presencial no momento da apresentação oral do seminário. O seu empenho e talento serão importantes para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Estaremos na torcida por todos e desejamos a você muito sucesso.